A presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz, concedeu tutela provisória formulada pelo Ministério Público do Pará para determinar o restabelecimento da prisão preventiva de oito policiais, civis e militares, denunciados por envolvimento na morte de dez pessoas durante a operação policial em uma fazenda localizada no município de Pau d'Arco em maio de 2017. O recurso especial que pediu o restabelecimento da prisão preventiva desses envolvidos foi apresentado no STJ depois da decisão do Tribunal de Justiça do Pará que concedeu a liberdade ao entender que eles não oferecem risco à ordem pública. Na solicitação de tutela provisória, o MP alegou o receio dos sobreviventes serem procurados e mortos como queima de arquivo. Ao analisar o caso, a ministra Laurita Vaz destacou a gravidade dos crimes em apuração e os indícios de autoria e materialidade para aceitar o pedido do Ministério Público. Para Laurita Vaz, a liberdade desses policiais acarreta a inevitável sensação de incapacidade do Estado de coibir atentados do mesmo tipo. Em sua decisão, a presidente do STJ destacou que a periculosidade dos acusados está evidenciada nos delitos. Com isso, a tutela provisória formulada pelo Ministério Público do Pará foi concedida.